Oi pessoal, eu sou o Dário, participante e vencedor do Bake Off Brasil Mão na Massa, temporada 2017, e hoje a gente vai fazer uma receita super especial, que é um quindim brasileirão e amarelinho, como esses produtos lindos da Uzi Utilidades. Vamos lá? 3, 2, 1, mão na massa com a Uzi. A gente vai começar peneirando as gemas para tirar aquela película que tem o cheirinho de ovo. Não pode mexer, porque toda película que ficar aqui, se a gente mexe, passa o cheiro para a gema que escorre. As gemas já estão peneiradas e agora eu estou despejando em um recipiente maior, para a gente começar a misturar todos os nossos ingredientes. 10 colheres de sopa de açúcar e 10 colheres de sopa de coco ralado. E aqui eu vou misturar tudo isso de uma só vez. A gente precisa agora untar as nossas forminhas com manteiga e açúcar para despejar essa mistura amarelinha, gostosa e levar para o fogo. Vamos lá? Agora a gente vai colocar a nossa água, que já está bem quente, aqui na forma, com o maior cuidado do mundo. Isso é muito importante, é bem importante que a água já esteja quente, porque ela já vai iniciar o cozimento. E agora a gente vai cobrir com o nosso papel alumínio. Isso aqui a gente vai levar para o forno, pré-aquecido a 180 graus, de 40 minutos a 1 hora, ou até ele ficar durinho e bem cozido por dentro. Enquanto o nosso quindim delicioso assa, a gente vai passar aquele cafezinho para acompanhar esse doce. Nossa, adorei isso aqui. Agora a gente vai tirar os nossos quindins do forno, que eles já estão no ponto certo para a gente comer. E olha como eles já estão durinhos. A gente vai desenformar agora. Agora que a gente já tirou do forno e já desenformou, chegou a melhor hora, que é a hora de experimentar. Eu vou comer o meu quindim com aquele cafezinho maravilhoso. E você que assistiu esse vídeo até aqui, que adorou essa receita, procura aí na sua cidade, nas melhores lojas de utilidades dos produtos da Uzi. Vocês não vão se arrepender, porque fazem total diferença na receita. E vamos seguir nessa Copa torcendo pelo Brasil. E você que me assistiu, pode ficar nessa condição. Tá. Mas tá uma delícia. Não tá de comer. Não deixa.